Meu nome é Gal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Tenho 24 anos Nasci na Barra Avenida, Bahia Todo dia eu sonho alguém pra mim Acredito em Deus Gosto de baile, cinema Admiro Caetano, Gil Roberto, Erasmo Macalé Paulinho da Viola Lene Rogério Sganzela Jorge Ben Rogério Duprá O Ali Dircinho Nando E o pessoal da pesada E se um dia eu tiver alguém Com bastante amor pra me dar Não precisa sobrenome Pois é o amor que faz o homem Meu nome é Gal Meu nome é Gal E desejo me corresponder com o rapaz Que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Tenho 24 anos Nasci na Barra Avenida, Bahia Todo dia eu sonho alguém pra mim Acredito em Deus Gosto de baile, cinema Admiro Caetano, Gil Roberto, Erasmo Macalé Paulinho da Viola Lene Rogério Sganzela Jorge Ben Rogério Duprá O Ali Dircinho Nando E o pessoal da pesada E se um dia eu tiver alguém Com bastante amor pra me dar Não precisa sobrenome Pois é o amor que faz o homem